Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje o vídeo era pra mais um vídeo aqui no canal galera, dessa vez mais um episódio na série voltando ao passado Quem não conhece essa é a série que eu trago os CODs antigos galera, COD 4 e COD 5 Dessa vez estamos aqui no COD 5, vamos dar uma olhada na nossa classe, vou jogar com a minha classe aqui de MP40 Que é a classe que eu mais gosto de jogar, ela vai ficar assim mesmo, vai ser meio complicado de achar essa aula aqui no COD 5 Mas vamos embora, vou dar um corte, vou procurar uma partida aqui, quando eu achar eu volto, beleza? Aguardem aí, voltamos aqui gurizada, mapa Cold Ride, sei lá como é que se pronuncia, corto, corto, hard, sei lá como é que é Vamos ver como é que tá, estamos perdendo, estou vermelho né cara, não tem sala BR nesse jogo mais Olha os cara aqui velho, olha os cara aqui velho, o cara é hacker galera, meu Deus Eu peguei um, mas o cara era hacker velho, aquele ali era hacker Nossa, vim pra cima das bombas, saíram aqui velho Jogo no infinito cara Vamos lá, vamos pegar uma arma aqui Vamos pegar uma 12 isso, vamos recarregar Vamos dar uns tiros, então ficar aqui Boa garoto, isso aqui é um insta-kill, vai louco Isso aqui é um insta-kill cara, vamos lá galera Conexão não tá no talo Mas esses codes aqui, mesmo não estando no talo, o bagulho é louco rapaz Uh, peguei o EV já hein Essa 12 aqui é monstra moleque Essa 12 é monstra, olha isso maluco Está kill no bagulho Vem aqui ó Vem aqui ó Vamos com calma Vamos com calma, ele passou por aqui por aqui Caralho, o cara me enganou velho O cara me enganou bonito 4 barra 1, vamos lá, estamos bem aqui velho Isso aí da puta é hacker velho Não se dá pra matar ele no headshot Não dá Vambora Vambora velho Nem sei o que ele escreveu alguma coisa ali cara Não faço nem ideia do que seja Vou matar esse cara no hipfire aqui Só pra deixar de ser camper Vamos lá velho A meta aqui é pegar um dogs A gente tá quase empatando a partida Olha, olha, olha Olha Meu Deus Vai ficar fácil meu querido Vai ficar fácil meu querido Vocês são muito burros velho Vamos pegar os pelas costas aqui cara Vamos pegar o nosso dogs Ah, roubaram minhas kills mano Olha o cara aqui Caralho, matei Boa Vamos soltar aqui Falta pouco pro dogs cara Pouquinho pro dogs Tem um cara aqui velho Tem um cara aqui velho Tem um cara aqui, vamos na calma Pô, será que não vai matar ninguém meu negócio? Falta poucos pro dogs, ó Um kill a dogs velho Um kill a dogs hein Não, não vai matar eu não velho, sai daqui Vai matar eu não Vai embora, vai embora Vai embora, vai embora Já, já Utilizei Dogs, porra Vamos lá Pegamos os dogs aqui no bagulho moleque O cara é hacker galera Morri pro hacker Desgraçado Mas é muito ruim Coitado Meu Deus do céu 12 barra 2 Jogando contra a hacker Infelizmente galera A sala que tem no COD 5 É essa cara Vocês tão vendo que eu tô vermelho ainda E tô matando os caras pra caramba Os caras são muito ruins Imagina se eu tô com 4 barra no bagulho Se eu tô com 4 barra Eu arregaço com os caras Ele é o hacker Não vou nem tentar matar ele Ai, ai, ai Tem um cara lá hein Mata Nossa Camper maldito Vamos lá velho 14 barra 3 Contra o hacker velho A gente vai tentar pegar um Double Dogs agora Ó o cara aqui Matei Boa Peguei a arma dele Ó o cara campeando aqui Matei Peguei a shotgun Eu errei pra galera Tem um cara de hacker ali na frente também Mas eu não vou ir lá Vou ir sim Vou ir sim Vou ir sim Porque eles são ruins demais Nossa O cara não morre Maluco Nossa Matei esse cara lindo Caralho Nem eu acredito que eu matei Tá de hacker galera Tá de hacker Meu Deus Morri velho Ia pegar o Dogs Vamos tocar em cima desses caras aqui Espero que eu não toquei em cima de mim aqui Vamos vazar aqui Acho que eu toquei ali 19 barra 4 Vamos lá A gente tá ganhando galera A gente tá ganhando Tem dois saques no time dos caras Mas os caras são ruim que dói Não, eu toquei lá não Eu toquei aqui Vamos pro outro lado Vamos pro outro lado Aparentemente Opa Ó o cara aqui maluco Ó o cara aqui maluco Nossa velho O cara não morreu Será que tá de hacker aquele aí também Vamos lá A gente entrou pra fazer a diferença no time Cara 20 barra 5 A gente tá 20 barra 5 Ajudando o time a ganhar A gente entrou perdendo Ah os caras de hacker pegaram o Dogs Mano Aí fuderam né O cara tá de hacker pegou Dogs Cara Só de dogs Só de hacker mesmo Que ele pega Dogs Não é maluco Morre Dogs Desgraçado Sai daqui O Dogs mata com dois hitmarks No quad 5 galera Não é um só Que nem nos outros Boa garoto A gente vai pegar outro Dogs Esse Sacker Tem uns caras aqui maluco Tomara que não seja o hacker Se for o hacker eu tô fodido Não é o hacker não Boa Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá meu querido Vamos lá meu querido Mata velho Ah tá de hacker Tá de hacker Tá de hacker Tá de hacker Meu Deus Mano Pelo amor de Deus Hacker Opa Que isso De 4 barra 7 Tem um cara vindo aqui Meu Deus Cara velho Olha Olha É muito ruim Meu Deus do céu Aquele ali é o hacker Será que será que Será que é Será que é Será que é Tô com a parada lá Ai meu Deus Matei mais um Tem mais um aqui O AV A gente vai ganhar A graça Sorte o mestre Cara Nossa velho Eu podia ter matado Esse cara velho Pensei que Ia dar tempo De eu matar ele Vamos lá Aqui ele não é O hacker não Acho Parece que não Seria o hacker Já mataram Bom galera A gameplay já está Chegando no final Espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Já sabem Deixa aquele like Favorito para ajudar A indigração do vídeo Do canal Me deixa um comentário Deixando desse episódio De COD 5 Cara 27 barra 9 Jogando contra Rackers Estamos aí Duas barras Uma barra A gente conseguiu Não tem o que fazer Galera Infelizmente COD 5 Tem muito hacker E não tem BR Mais jogando Mas a pedido De inscritos Estamos aqui Trazendo essa gameplay Maravilhosa Para vocês Levei o time Nas costas Moleque doido Então no mais Era isso Vou me despedindo Por aqui Falou Até mais E Fui Tchau